E aí, pessoal, vamos conversar aqui sobre Metrópolis de 1927, em pleno expressionismo alemão. Esse filme foi dirigido pelo Fritz Lang, mas, pra quem não sabe, ele foi inspirado num livro de 1925, escrito por uma mulher, que é a Thea Von Harbour. Eu quero bastante, quero muito ler esse livro aí, acho bem interessante, ele tá na Amazon, mas ele é uns 60 reais, mas imaginem, ele é o primeiro, provavelmente, livro de ficção científica, eu acho, ou, não sei, é que é o primeiro filme de ficção científica, então não sei se é o primeiro livro também, mas é o primeiro filme que teve um robô real, assim, né, que é um robô ali que todo mundo tá vendo que parece um androide mesmo. Um detalhe disso tudo é que a Thea é a mulher do Fritz, então ele dirigiu o filme que ela escreveu o livro, isso é muito legal também, principalmente pra época, né. Várias inspirações do cinema foram usadas no Metrópolis, que nem o Rádio Gagá, Alejandro, Born This Way, a Madonna também usou bastante, o George Lucas falou que ele usou de inspiração pro C3PO, o professor lá da, que nem aquele inventor louco lá do filme, usaram de inspiração pra o Coringa do Jack Newson, pra o professor Brown, que é o Christopher Lloyd, né, no De Volta pro Futuro, o Homem Magro, The Finman, foi usado pras Panteras, que tem um homem assustador que fica atrás delas, a Metrópolis em si foi usada pra Gotham, do Batman, porque é bem parecida, se vocês perceberem, assim, o fundo que é usado, né, também foi usado pro Superman, teve alguma influência, também muitas coisas, né, um monte de coisa, mas então, o que que esse filme fala, né, não sei se vocês já sabem, e alguns já devem ter estudado alguma coisa sobre, mas na época tava em ascensão esse negócio de máquinas, de fábricas gigantes com muitos funcionários, tanto que a gente vê isso em tempos modernos também do Chaplin, e uns anos adiante, né, mas então tava mostrando toda aquela movimentação, esse filme é um filme alemão, também tem que entrar em conta isso, né, e eles usaram muitas técnicas de filmagem, que depois foram usadas por muitas pessoas, por ninguém menos também que Alfred Hitchcock, usou várias, mas várias as técnicas de espelhamento, esse diretor inventou um monte de coisa que depois foi usada, então ele é bem conhecido ali no mundo cinematográfico e tal, e então ele fala dessa discrepância das coisas, né, porque o Metrópolis em cima tinha uma cidade mega futurista, super construída com uma torre de Babel no meio, prédios gigantes, carros, aviões, um monte de coisa, e tinha essa fábrica, que então tinha depois, tinha fábrica, que os trabalhadores trabalhavam muito, mas demais, e não é, isso é um caso a ser avaliado, porque os trabalhadores eram como se fossem uns alimentos ali da máquina, não é eles operando a máquina, a máquina operava eles, era, eles, nossa, a máquina sugava a energia deles, só que onde os moradores, onde os trabalhadores moravam era no subterrâneo, onde tudo era bem esquisito, era feio, era pobre, era horrível, e as crianças de lá também eram super humildes, então o filme começa já com o filho ali do dono de Metrópolis, no caso, tipo, o dono de tudo ali, e ele tá, tipo, escolhendo uma moça pra se divertir, tipo isso, ele tá ali, né, o Frederick tá correndo em volta, num jardim, as moças, né, olhando para ele, até que invade, com um monte de criança, a moça, a Maria, ela vem lá do subterrâneo e fala, não, vocês estão errados, vocês são irmãos, né, nós também podemos ter isso aqui e tal, e o Frederick fica chocado com aquilo ali, não entende nada, porque até então ele não sabia de nada da fábrica do pai dele, como é que funcionava, se era, tipo, um trabalho escravo, não sabia de nada. O que acontece é que ele, então, resolve entrar na vida desses trabalhadores e trabalhar ali um dia pra ver como que é, né, porque ele fica completamente apaixonado pela Maria, e ele começa a ver tudo que tá errado ali, e eu, ah, não, mas isso aqui tá, é um absurdo, como meu pai deixa isso acontecer? Só que ele fala pro pai dele e o pai dele não tá nem aí, né, ele não tem coração nenhum, é uma coisa, assim, absurda, né, então também surge no filme aquela robô, né, que depois vira a Maria, então muitas coisas acontecem, esse filme, ele foi proibido na época, porque a Alemanha não ia deixar aquilo ali aparecendo, tinha muitas cenas de críticas muito grandes, tanto sociais, tanto pra humanidade mesmo, então seria muito difícil deixarem aquilo ali, assim, né, e o Freder também vê a máquina ali engolindo os trabalhadores, e ele enxerga um, tipo, um demônio pagão lá, o Moloque, que ele canibalizava as suas vítimas, então isso também foi um efeito muito incrível que foi usado, dos trabalhadores entrando num forno, assim. Uma coisa interessante é que esse filme, infelizmente, se perdeu durante muitos anos, porque na época, como ele tinha duas horas e meia, achavam que ninguém ia querer assistir, então fizeram ter vários cortes, e que os cortes deixaram com uma hora e meia por aí, só que muita coisa perdeu o sentido, diálogos não tinham mais sentido, ficou um filme muito sem noção. E, infelizmente, também, depois da Segunda Guerra, o filme se perdeu, o original. Só que, graças à Argentina, eles tinham um acervo, que tinha esse filme completo, e eles remontaram e fizeram o original. Então, no YouTube, também a gente acha a versão reduzida e a versão original. Eu assisti ao original, eu acho a mais legal, em preto e branco, não assisti, que eu sei que tem uma colorida também, mas eu achei Metrópolis um filme bem interessante, ele, com certeza, vale muito a pena assistir, se tu gosta de Nosferatu, de Dr. Caligari, esses tipos de filmes de 1920, que é do expressionismo alemão, vale muito a pena assistir esse também. Ele tem uma pegada muito forte mesmo para as críticas, e o livro deve ser muito interessante. Então, assistam esse filme.